Descontos de até 70% na troca de showroom da Cialuz Illuminato Design. Em itens selecionados, gente, olha esse luz, etiquetinha de 70% de desconto. O preço de etiqueta dele era R$ 3,440. A gente já vem com a calculadora na mão. Menos 70% de desconto vai para R$ 1.032. E você pode parcelar em até 5 vezes sem juros. Mas tem mais, vem comigo. Gente, olha esse outro. 70% de desconto, olha isso. O preço de etiqueta era R$ 4.854. Menos 70% de desconto vai para R$ 1.456. Gente, é muito desconto. Gente, olha esse lustre super moderno, contemporâneo. Nesse dourado fosco, maravilhoso. Vamos lá. Olha a etiquetinha de 60% de desconto. O valor dele de etiqueta era R$ 5.012. Vamos lá. Agora, menos 60% de desconto, ele vai para R$ 2.004. E você ainda pode parcelar tudo em até 5 vezes sem juros. É Cia Luz Iluminato Designer em Ribeirão Preto. Com a grande promoção de troca de showroom. Itens selecionados. E lá fora tem uma tenda com peças a partir de R$ 20.00. É isso mesmo. Essa tenda é por dias limitados. Tchau. 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 Tchau.